Música Não vou mais acreditar Eu ainda percebi que você não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver E agora se foi moro Eu não vou mais me sofrer Não sei o que eu senti com você Eu desci sendo gente mentindo E eu não vou mais me sofrer E eu não vou mais me sofrer Desengana, facilita Deixa eu viver em paz É de terra, minha vida E você ficou Desengana, facilita Deixa eu viver em paz É de terra, minha vida E você ficou Amor, amor Amor, amor Alança, alança, alança Meu Deus, quantas mãos Eu não vou mais me sofrer Não sei E agora se foi morar pra mim Mas foi fã Chegou a mim Alguém que saiba me amar Alguém que só perdi de amor Eu não vou mais me sofrer Eu não vou mais te louco Eu não vou mais me sofrer Não vou mais Eu morei pra perceber E você não tem nada a ver Eu não tem nada a ver Eu não tenho nada a ver Eu tenho que seguir Que agora se foi moro Eu não vou mais me sofrer Não vou mais me sofrer Eu desci e sento urgentemente Ouvir a voz no falar Pra bater aqui no meu pedro Essa é a Partizinha! Essa é a Partizinha!